E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, faliei uma disjuntora que esteja como diante dele. O princípio do companheirismo faz parte do casamento. Como era a rabia de amar, alegria, como um assalto de joia. Alegria I see a spark of life shining, alegria I hear young people sing, alegria Beautiful roaring scream Of joy and sorrow, so extreme